Em função da pandemia do coronavírus, a companhia Rio Grandense de Saneamento, a Corsan, prorrogou por mais 30 dias o prazo para a suspensão do corte de água. Dessa forma, o consumidor que não conseguir quitar sua dívida com a companhia não terá o serviço cortado até o dia 25 de abril. Porém, a Corsan informa que juros e multas continuam incidindo. Também como forma de combate ao coronavírus, a Corsan está concedendo isenção aos clientes da tarifa social no prazo de 90 dias contado de abril. Você pode ter mais informações sobre esses serviços no site da Corsan, que está aparecendo aí na sua tela. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania.